Galera, são 8 horas, hoje dia 10 de janeiro de 2015 Não podia deixar de registrar, vamos registrar a cidade da rapaziada Estamos aqui no estado de Santa Catarina, na BR-C16, Rodovia Regis Bittencourt Estamos passando aqui pela cidade de Ponte Alta do Norte Logo mais a frente ali tem Ponte Alta e aqui é Ponte Alta do Norte Praticamente bem pertinho uma da outra Uma cidadezinha modesta aí também, mas não deixa de ser importante aí para o estado Vou arrumar meu pano de fundo aqui Também mexe bastante com a parte na área de papel, de celulose, extrativismo aí de madeira Entre outras coisas Nossa, não é que pode ser aquela cidade, cinema aí Uma cidadezinha importante Pequena Mas tem uma galera aí que mora por aí, pessoal Que tá aí na comunidade, aí também tem uns amigos aí que moram na região de Ponte Alta Mas aí some tudo, ó Pode ver, eu morrei sem vontade de tomar um café agora de manhã aí, ó Não tomei café ainda Pra você ver se alguém tá esperando, chamando aí Não tem um Desaparece é tudo Vamos achar um lugar pra tomar um café aí Acho que eu dormi demais hoje, viu Fui dormir cedo ontem, tá cansado Hoje eu acordei, era quatro e meio Mas eu disse, tá muito cedo ainda demais Não preciso levantar tão cedo Aí eu fui dar mais um cochilão e dormi até quase sete horas Aí galera, fica o registro aí Ponte Alta do Norte Santa Catarina Região aí de Serras aí de Santa Catarina Polo industrial aí de extrativismo de madeira Talvez Essa cadeira que você tá sentado aí de madeira Isso aí é bem a madeira daqui, ó Papel Que você tá usando aí Olha, ó Santa Cecília 27, Monte Carlo 98 Mafra 169 Um abraço galera Fica o registro aí Tudo de bom